Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 2 de agosto, quarta-feira, e aqui estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Lembrando que no mês de setembro, que é o mês de aniversário do nosso programa, nós vamos iniciar só durante o mês. Uma partinha do nosso programa vai ser das maravilhas de Deus em minha vida. Então eu quero que você envie para o celular da homilia diária, esse celular que sempre aparece aqui na telinha, tá bom? Então você vai contar um milagre da tua vida, uma graça, uma bênção, uma história onde você pode dizer, ó, foi Deus, foi pela ação de Deus. Eu também vou contar uma ação de Deus na minha vida. Você pode escrever ou você pode gravar um áudio. Nós vamos elaborar, talvez o pessoal da nossa equipe vai entrar em contato com você para tentar entender melhor. Pode se identificar ou pode também não se identificar. Padre, não quero me identificar, quero só contar minha história. Se você desejar se identificar, nós vamos colocar a sua fotinha aqui no nosso programa, tá bom? Então vai ser muito bonito e pense que as maravilhas de Deus em minha vida é para ser um instrumento ali de conversão, de ânimo, de fé. E quando a gente vai vendo Deus agindo, né, a nossa fé vai aumentando. São os, como diz o ditado, a palavra puxa, o testemunho arrasta. Então serão muitos testemunhos dados para poder arrastar muitas pessoas para a junta de Deus. Então vamos lá. O evangelho de hoje, do dia 2 de agosto, é de São Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 46. Naquele tempo disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, como o padre disse no programa de ontem, hoje nós vamos ver durante essa semana a palavra falando muito do reino dos céus. E é tão interessante porque quando Jesus tenta falar do reino dos céus, é perceptível que ele usa sempre comparações. E são comparações até mesmo porque é difícil encontrar uma palavra ali da nossa realidade para tentar explicar uma realidade tão, tão, tão grandiosa. Então ele usa comparativos. Hoje nesses dois comparativos, do tesouro e da pérola preciosa, o que Jesus está dizendo? Olha, quando nós temos a consciência do reino de Deus, nós temos, nós passamos a ter a consciência da preciosidade, que é isso para nós, da preciosidade, entende? Então, quando nós vamos, conforme nós vamos caminhando junto de Deus, e também, eu falo, a própria realidade da preciosidade de Deus na nossa vida. Tem pessoas que vivem como se Deus não fosse importante, mas quando ela se converte verdadeiramente, ela vai tendo uma noção do quão importante, necessário ele é. E aí a vida da pessoa muda, muda a questão até mesmo dos valores, porque ela começa a se despreender daquilo que ela tinha como importante, como necessário, né? E passa ali a, como que eu posso dizer? Ela passa a colocar as coisas de Deus como o mais importante. Então, você vê que bonito quando Jesus, ele fala, olha, a pessoa, ela vende todos os seus bens e compra aquele campo, né? Ela vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Tudo aquilo que ela tem que era importante não tem o mesmo valor que Deus. E é tão bom isso, né? É tão bom quando a gente vive essa experiência de falar, não, é muito importante estar com Deus, é muito importante viver em Deus. Aqui a palavra não está dizendo, olha, ela vende com dó, ela vende com sofrimento, ela abre mão do que ela tem, né? Não querendo, não. É de livre e espontânea vontade. É de livre e espontânea vontade. Então, assim, a gente consegue perceber com isso o quê? E a gente consegue perceber que, conforme a gente vai vivendo a nossa conversão, automaticamente a gente vai colocando Deus em primeiro lugar. Talvez você até esteja aqui, esteja aí do outro lado falando, padre, é verdade, comigo foi assim. Antigamente eu gostava, né, dava preferência ali só para as festas, para outras coisas, mas depois que eu consegui viver a experiência de Deus, a missa está em primeiro lugar, a oração está em primeiro lugar, né? E que Deus abençoe que já esteja acontecendo isso na tua vida. Porque a palavra está dizendo, olha, você precisa descobrir a preciosidade que é ter Deus na sua vida. Você precisa descobrir a preciosidade que é ter Deus. E quando nós descobrimos a preciosidade, a gente vai entender que para conquistar esse reino dos céus, eu vou precisar abrir mão de muitas coisas aqui na Terra. Não é um abrir mão com sofrimento, é um abrir mão com alegria. Quando a gente pega a primeira leitura, tanto, né, ontem na primeira leitura mostrava a tenda, né, a tenda do Senhor que Moisés levantou e ali Moisés, Deus falava com Moisés na tenda e essa tenda é a casa de Deus. São os templos, são os templos, as igrejas. É ali onde nós vamos ver Deus falando, né, ter Deus falando conosco. Na leitura de hoje, é Deus falando, apresentando as tábuas da lei, né, os mandamentos. E aí a gente olha para os mandamentos como regra de vida. Não uma regra que seja, não uma regra negativa, mas é uma regra positiva. Porque promove a paz, promove o amor, promove a fraternidade, promove a unidade. É tudo aquilo que Deus, Ele deseja em nós. Então que nós, através desta semana, que nós possamos ir encontrando, né, descobrindo, né, o quão, o quanto Deus é precioso para nós. Que você não descubra o quanto Deus é precioso numa dor. Que você não descubra o quanto Deus é precioso numa aflição. Infelizmente, muitas pessoas só vão fazer essa experiência nesse momento. Mas que você possa descobrir o quanto Deus é precioso nos momentos de alegria da sua vida. Então vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.